Que beijinho doce Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Quanto a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração reclama Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce 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 Que beijinho doce